Mãos à Codificação, o programa Scratch. Para iniciar a demonstração, visite o site do Scratch pelo endereço que está aparecendo na tela. A seguir, clique em Inscreva-se para criar uma conta. Se você já tem uma conta, clique em Entrar. Você pode trabalhar no Scratch em muitos idiomas diferentes. Selecione o idioma desejado por este menu. Esta é a interface do Scratch. Na parte esquerda da tela, você pode ver três abas. Código, Fantasias e Sons. Clique na aba Códigos. Você vê a fileira de pontos coloridos? Cada um desses pontos representa um tipo de código. O que o ponto azul codifica? Isso mesmo, movimento. Você pode utilizar esses blocos para programar movimentos. Agora, clique nos códigos de aparência roxa. Esses blocos programam o que você vê na tela. A seguir, veja os blocos cor-de-rosa que comandam os sons. Você tem muitas escolhas para adicionar sons ao seu programa. Você pode pesquisar na Biblioteca de Sons mantendo o cursor do mouse e sobre selecionar um som. Veja todas as opções na Biblioteca de Sons. Pressione as setas roxas para ouvir o som. Você pode carregar um som do seu computador. Pode até mesmo gravar seu próprio som. Todo programa de computador deve começar em algum lugar. Você iniciará o programa codificando um bloco de eventos. Você consegue encontrar o bloco que diz ao computador para realizar uma ação quando a bandeira verde for clicada? Vamos conferir os blocos código laranja. Você pode usá-los para codificar o funcionamento do seu programa. Pode pausar ou repetir uma ação. Vamos treinar enquanto você olha o painel de projetos do Scratch. Aqui você pode escolher seu ator ou personagem. A primeira coisa que desejamos fazer é deletar o gato. Não existem gatos em nosso programa de música. Para deletar o gato, clique no X na parte superior da imagem. Aqui você pode escolher cenários diferentes. Preparem-se para criar música optando por um cenário ou palco. Clique nesta opção e escolha a opção Música. Qual palco você irá escolher? Eu irei selecionar Spotlight, pois quero destacar minha música. Escolha seu palco. Quando decidir as configurações, o cenário surgirá no painel. Já que quero escrever um código para fazer música, preciso adicionar uma extensão de música. Essa extensão me dará opções especiais para codificar música. Para adicionar a extensão, clique nesse botão na aba Código. Em seguida, clique em Música. Você notou que há novos blocos em sua aba Código? Esses blocos irão te ajudar a programar música. Está na hora de iniciar a criação das teclas de piano. No Scratch, se você quiser que o código faça algo, use um ator. Nós iremos mudar nossas figuras em teclas de piano. Clique no botão Selecione um ator e escolha a opção Pintar. Como se parece uma tecla de piano? Acho que se parece um retângulo. Logo, irei desenhar um retângulo. Pressione o botão Preencher para decidir a cor da sua tecla. Quero criar três teclas para o meu piano. Posso repetir as mesmas que acabei de fazer, selecionar um novo ator e desenhar um retângulo. Mas também há outro modo no Scratch. Com o botão direito do mouse, clique na primeira figura e marque a opção Duplicar. Em seguida, abra a nova figura e mude a cor da tela. Siga as instruções mais uma vez para criar a terceira tecla. Tudo pronto para você codificar as teclas. Não se preocupe caso as teclas não estejam na posição correta. Talvez você tenha que clicar e arrastar as teclas para colocá-las na posição que desejar no seu palco. Agora é a hora de fazer barulho. Uhul! Clique na primeira figura. Você terá que escolher quando as teclas produzirão som. Bem, isso é fácil. Quando toco o piano, produzo o som ao bater nas teclas. Iremos fazer o mesmo aqui. Na sua aba Código, clique em Eventos. Blocos de evento determinam quando algo deve acontecer. Escolhe o bloco quando este ator for clicado e o arraste até o centro do painel. Volte para sua aba Código e clique em Música. Você irá querer se certificar de que as teclas de piano soem bem como um piano. Para que o piano faça som, encontre o bloco Toque a nota e o arraste para baixo dos outros dois blocos. Você deverá dar a cada tecla uma nota diferente. Ao clicar na caixa de números, um teclado é aberto. Escolha uma nota. Vou escolher a sexagésima, que é similar a um dó central no piano. Está na hora de experimentar. Clique na figura e ouça o som. A seguir, clique na figura 2 e repita o mesmo processo. Inicie com o bloco de eventos, adicione um instrumento e os blocos de nota. Você irá usar os mesmos blocos de códigos para escrever o mesmo programa para cada uma das figuras. Uma vez que você codificou cada uma das figuras, clique nas teclas para escutar os sons. Você consegue tocar uma melodia? Muito bem, programador! Você pegou o jeito! Mas espera aí, há mais uma coisinha. Se quiser compartilhar seu piano com outras crianças, você pode. Apenas clique no botão compartilhar. Outros programadores podem modificar seu piano e podem criar as versões deles. Agora que já começou, o que mais pode criar com o Scratch? Se precisar de ajuda, encontrará na seção de tutoriais algumas dicas e pistas caso fique sem inspiração.